Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui porque o Adopt Me atualizou e chegou um novo evento de verão. E hoje eu vou ensinar vocês como ganhar mais bolas de praia aqui, né? Que é a nova moedinha aqui do Adopt Me, né? Então vamos ver aqui como é que você vai ganhar mais bolas de praia. Eu tenho algumas dicas, né? Quem tiver dicas que eu não falei no vídeo, comenta aí nos comentários, né? Faça um comentário cheio de dicas que eu não falei aqui. E aí eu vou fechar seu comentário, né? Então vê aí os comentários pra ver se eu fechar algum comentário com mais dicas, né? Porque eu anotei aqui algumas dicas que eu percebi pra você ganhar mais bolas de praia, gente. Eu só joguei o minigame três vezes, eu já consegui comprar o peixe voador e estou com 5 mil. Então assim, está muito fácil de ganhar bolas de praia e com essas dicas vão ficar muito mais fáceis. Bom, já comprei esse peixinho aqui que é o peixe voador, achei muito, muito, muito fofo. Também estou com esse meu lookinho e a primeira dica eu já vou falar aqui, né? Mas eu só vou falar se você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, se você puder compartilhar, né? Eu vou esperar um pouquinho aqui, ó. Não, eu não vou falar não, se você não compartilhar eu não falo. Tá bom, acho que você compartilhou, se você pode, né? Se você deixou o like, se inscreveu. Então tá bom, continuar o vídeo e tal. Tá, galera, isso é bom. Pra quem não sabe, também tô soltando aqui um parote aqui no canal, né? Um papagaio. Se você ir nos dois vídeos que estão valendo, né? Esse vídeo aqui também tá valendo pra essa brincadeira e já vou começar com uma interação. Qual evento você prefere? Até agora, né? O verão ou a primavera? Eu vou ser sincero, o verão já superou a primavera pra mim. Porque a primavera, gente, eu gostei, mas não foi aquele gostar, meu Deus, que a televisão top, meu Deus do céu, entendeu? Mas já vamos de primeira dica, época sem enrolação, né? A primeira dica, gente, é vão em VIP, pelo amor de Deus. Porque eu tava até assistindo a live do Adopt, né? Aí o carinha lá, o Jazz, eu acho, Jazz, sei lá, que faz o vídeo de segunda-feira, né? Notícias semanais. Ele falou que esse minigame não é em equipe. Então não tem lógica nenhuma você jogar em público. É muito mais você jogar em VIP. Porque aqui em VIP você já tem as atrapalhações dos NPCs, né? Que vai começar, é bom que eu já falo as outras dicas. Você já tem a atrapalhação dos NPCs. Imagina em público que você vai ter atrapalhações de pessoas normais, além de NPCs, porque em público os NPCs não somem. E laga mais também. É muito, muito bom você jogar aqui em VIP sozinho, tá? Então quem não serve aqui, quer um serve na minha conta secundária, porque quem tem meu ADD não consegue entrar, né? E eu acho melhor eu jogar aqui. É porque eu jogo sozinho e é melhor, laga menos. É... Não tem ninguém pra atrapalhar, né? Não é porque a pessoa quer atrapalhar, mas é porque sem querer a pessoa atrapalha, entende? Bom, vamos lá. Espera começar aqui pra gente... Ó, já vai começar. Eita, vamos lá. É... Tá. A outra dica é já fique com o botão assim de andar. Já fique com o botão de andar lá no início, porque você vai mais rápido aqui. Bom, a outra é... Quando você não consegue pegar uma estrela, não insista nela. Porque isso aqui tá cheio de estrela. Ó... Gente, eu tô muito noob, pelo amor de Deus, tá? Deixa eu pegar a estrela aqui. É... Tente sempre ir pro lado oposto dos NPCs. Gente, eu tô falando tudo errado, meu Deus. Isso aqui, vergonha. Tente sempre ir pro lado oposto do NPC. Por exemplo, o NPC tá aqui, você vai pra cá. Porque ele foi pra lá, entendeu? Ó, tá disparando aqui estrelas, ó. Deixa eu até pegar... Eu vou ficar aqui esperando disparando a estrela. Não sei se não é um botão tradicional. Outra estratégia é... Nem sempre ande nessa gangorra aqui que te dá velocidade, ó. Quando essa gangorra aqui te dá velocidade, quando tem estrela do lado, não entre nela. Mas quando tem estrela em cima, como essa daqui, você entra, entendeu? Nossa, gente, duas estrelas. Pelo amor de Deus, que vergonha. Gente, que vergonha que eu tô passando. Mas vocês entenderam a minha dica, né? Eu vou até acabar os... Brincadeira. Mas vocês entenderam a minha dica, né? Eu não segui minhas dicas. Eu fui oposto das minhas dicas. Vocês viram que não deu muito certo, né, Galen? Bom, gente, mesmo pegando só duas estrelas, eu ganhei 150 bolas de praia. Bom, mas eu vou aqui repassar a dica pra vocês, porque, gente, eu não consigo jogar e falar. Eu tenho esse pobre em mim aí. Primeira dica é ir em VIP, né? Que eu já falei. Em VIP sozinho. Outra dica, gente, é assim que ir, você spawna lá com o jet ski, você já apertar em ir. Antes de começar, você já aperta em ir. Porque aí quando libera, você já vai bem rapidão, entendeu? Você já vai na direção da estrela. Outra é se você não pegou uma estrela, não insista nela. Porque isso aqui tá cheio de estrela. Então, se você não pegou uma estrela, não insista. Porque tem muitas, 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 muitas estrelas pra você pegar. Nem tem o porquê você insistir, sabe? Bom, eu até nem sempre passo pra aquele negócio lá, aquela gangorra que tem. Não sei, você passa por rolar. Só passa por rolar quando tem uma estrela em cima dela. Quando tem uma estrela do lado, é melhor você ir pro lado. Uma dica minha. Mesmo que ela te dá velocidade, é melhor você ir pelo lado. Bom, e... Tente sempre ficar do lado oposto do NPC. É, gente. O NPC tá aqui, ó. Com o jet ski. O NPC tá aqui. Você tá aqui. Você vai aqui. Porque até você chegar lá, você vai tá longe, né? Você já vai ver ele de longe. Até você chegar lá, ele já tem dado a volta pro outro lado. Então, você tem que ir na direção onde o NPC está. Ah, porque ele vai dar uma volta. Né? Ele ficou tipo rodeando. Então... Por exemplo, gente. Deixa eu tentar explicar pra vocês. Vocês estão aqui. Não, peraí. Você tá aqui. O NPC, ele tá aqui. O que você vai fazer? Você vai em direção de onde o NPC está. Porque não vai dar tempo do NPC dar a volta de novo pro lugar onde ele tava quando você viu ele pela primeira vez. Entendeu? Mas, então, é fora disso. Espero que vocês tenham gostado, gente. É isso, galera. Um beijo no coração de vocês. Boa foto na brincadeirinha. Responda a interação. Coloca o seu like lá. É isso. Um beijo. Tchau.